Aqui não ia ter mais Coisas de Quinta Achou errado, meu querido Estamos de volta aí Aproveitando pra falar aí Desejar um bom Valentine's Day a todos aí Fernando Feiga, como sempre E vamos lá Bem-vindo ao Coisas de Quinta E aí galera, beleza? Coisas de Quinta Agora num formato diferente A gente está tendo agora um sinalizinho De fundo que não é a parede do meu quarto Nem em nenhum lugar do meu trabalho E hoje de especial Porque a gente agora vai colocar Introduzir coisas novas no programa Com a minha amiga Bel Arquiteta, se você tem aí Tá querendo fazer um trabalho Tá precisando de um arquiteto Você pode mandar aí um inbox Pode mandar um e-mail pra gente aí Vou colocar aqui o link embaixo Pode contratar a Bel Você vai estar em mãos melhores do que essa Não tenho dúvidas que você estará E o programa de hoje vai falar De um tema recorrente Uma coisa que acontece com a maioria das pessoas E que é uma parte bem dolorosa Que é a separação A gente tem o início, o meio E o fim Às vezes esse fim Ele é meio prolongado Essa separação Ela é litigiosa Então ela vai em doses homeopáticas Mas a gente vai tentar discorrer sobre o assunto aqui Com vocês E como a gente tem um convidado Eu vou parar de falar E vou deixar a convidada falar Ah, é uma opressão Vamos lá, Bel Conte aí Você que também Abre o seu coração Pra lente da verdade Aqui Olhe pra lente da verdade E fale tudo aí Separação, Bel Como que foi a sua Como que são as coisas foram acontecendo Ah, então Assim, né Separação É uma coisa que a gente nunca quer que aconteça E a gente acha que nunca se prepara pra isso Ou pelo menos Nunca passava pela minha cabeça Não tem manual, né É Não tem manual Enfim É uma droga Em resumo Mas, assim Acho que São vários fatores Assim Que parece que vão Juntando Acumulando E aí Sei lá Chega um ponto que Você percebe que Não dá mais É Que não dá mais Ou enfim Que não tá dando certo Por mais que você queira que dê certo E queira ficar junto Parece que não consegue mais Tá travado Travou ali Como que é isso Porque, assim, né O homem tem uma visão diferente Dessa coisa da separação Porque pro homem as coisas estão bem Se tiver Se a casa estiver arrumada, né Feminista de plantão Calma 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 Mas o homem tem uma percepção de relação diferente da mulher Então, né Ele O habitat do homem talvez é menor E o homem, ele é um A maioria deles, pelo menos Tem uma dificuldade maior Em falar de sentimentos Em demonstrar afeto E acho que até de acessar Assim, né Ele nem pensa sobre o assunto Eu acho A mulher pensa muito mais Fica iluminando muito mais Assim, as coisas O homem, é O homem, assim Só percebe que o negócio Quando o barco tá afundando É que ele fala assim Poxa, é melhor mudar E acho que a mulher tem um desse outro lado A mulher já vai tentando se moldar Tentando mudar pra salvar A mulher tá sempre querendo melhorar Tá sempre querendo arrumar alguma coisa Enfim E eu acho que isso talvez seja um motivo de várias separações Que o homem meio que não acompanha, né Esse ritmo de tá sempre renovando a relação Sei lá Eu tenho, sei lá Se você pudesse Assim, um Três coisas Eleger três coisas Que são Não que forem determinantes Para a sua relação Mas que você acredita Que seja determinante Para o fim de uma relação Tipo, três conselhos É, sério No momento o conselho É pra você que tá pensando em se separar Ouça Pra de repente ver se você consegue Melhorar a sua ação E não se separar É, não Eu acho assim Que tipo Eu fiquei, né Com o meu ex-marido Ex-namorado De 12 anos Então Eu acho que assim Eu ouvi muitas dicas Na época Quando eu tava começando No meio Enfim Sempre ouvi muita coisa Acho que a mulher gosta, né De pesquisar sobre o assunto Conversar sobre o assunto E muitas vezes Eu falava Meu, ok Eu sei que isso que eu tô fazendo Tá errado Mas eu vou continuar Fazendo assim mesmo Entendeu? Então também não adianta muito Você falar Ah, faz isso Faz aquilo Porque eu acho que É difícil Assim Eu pelo menos Sou uma pessoa Que eu faço muito O que eu tô sentindo Então Muito A razão Melhorar a emoção É Mas assim Uma coisa que eu acho Importante Que todo mundo sempre fala E que eu sabia Que eu não tava fazendo certo É você ter A sua vida As suas coisas Os seus amigos Os seus interesses E O seu parceiro Também ter A vida dele Os amigos dele Uma vida Uma vida Uma pessoa física É uma pessoa jurídica Não ser tipo Tudo tão Junto Entrelaçado É Eu acho importante Você conseguir se enxergar Sozinha Não porque você não Já vai se separar Mas porque Senão você se perde Aí depois você fala Putz Quem sou eu É Quem sou eu Então Você que tá assistindo Aqui tem essa mania De ser estilo Santander O banco dos juntos Já ficou uma dica Aqui ó Não vamos dividir E assim Eu também concordo Eu acho que assim A separação É um momento Que quando você se separa Independente Se foi você É um pouco Eu acredito que é mais fácil O dia a dia Mas se você se separar Só que depois De uma relação De muito tempo Ela acaba te trazendo Essa coisa De você perder A si mesmo É É um Alzheimer Entre aspas Porque você acaba Se perdendo De si mesmo Você já não sabe Mais quem você é Sem aquela pessoa Que tá com você É Por isso você tava Bastante de tempo Tipo você fala Nossa A última vez Que eu A última vez Que sozinho Que será a pauta Do próximo programa O que eu faço Agora que eu sou solteiro Que eu não estou mais Com alguém Nós vamos Isso aí fica Mudanças de hábito Perfeito Vai ficando aí a dica Galera A gente fica por aqui Eu espero que a Bel Nos dê o prazer De dividir aí As nossas ideias Nossos bate-papos De agora em diante E vamos lá Se você gostou Se inscreve no canal Né Dá o like Deixa seu like Que é sempre importante Compartilhe aí O vídeo Deixa aí o seu comentário A sua crítica E principalmente O seu afeto Coisas de Quinta Fica por aqui Até a próxima Essa é daquele sorriso Falso